A importância do ensino profissionalizante pautou o pronunciamento do deputado Antídio Lunelli. O parlamentar citou estatísticas nacionais sobre a modalidade e destacou o papel do poder legislativo na criação de políticas públicas voltadas à educação. Na última semana o governo do estado lançou um programa que vai oferecer cursos técnicos a alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio que serão disponibilizados dez formações profissionalizantes diferentes na rede. Essa é uma importante ação do nosso estado. Atualmente, menos de 13% dos jovens de 14 a 19 anos estão matriculados em cursos técnicos em Santa Catarina. Um número muito abaixo, principalmente se considerarmos as novas demandas que o mercado de trabalho está exigindo. O deputado Daniel Cândido falou sobre o trecho da rodovia SC-108 que passa pelo município de São João Batista, na região do Vale do Itajaí. Na avaliação do parlamentar, a rodovia representa riscos à população que transita por lá por não possuir acostamento. É uma rodovia muito perigosa, justamente por não ter acostamento, não ter a terceira pista e trânsito de caminhões pesados naquela via. E, por isso, as pessoas com pressa tentam fazer a ultrapassagem perigosa e acabam dando acidente. Nesse final de semana, duas pessoas foram vítimas fatais de acidente naquela rodovia. Então, fica aqui e peço ao deputado Emerson, que também é um deputado da nossa região, que juntos possamos também encampar a briga. Porque lá em 2014, o deputado Emerson já havia sido colocado na LDO do Estado recursos para fazer o projeto e execução dessa terceira pista. E fica aqui, mais uma vez, relembrando mais uma vez que nós possamos lutar por isso. E conto com a sua ajuda e também com a ajuda dos demais deputados. O deputado Mário Mota destacou a importância da comissão de legislação participativa da Alesc, que foi instalada no ano passado. Assim como nas demais comissões, a CLP também aprecia, através de um rito regimentalmente previsto, com deliberação e votação, as proposições e matérias sujeitas à sua análise. Historicamente, a comissão de legislação participativa é relativamente nova na Casa. Foi criada por meio de um projeto de resolução 027 em 2003, resultando numa resolução 01 de 2004. No entanto, desde 2007, senhoras e senhores, nenhuma proposta de autoria da comissão foi protocolada. Agora, após a elaboração no ano passado de um regulamento interno, aliás, é ela a primeira comissão a contar com este documento, aquele colegiado busca retomar as atividades com a participação ampla da sociedade que nos assiste neste momento. O deputado Marcos José de Abreu Marquito falou das críticas recebidas pelo gabinete sobre a qualidade do atendimento em hospitais do Estado. O parlamentar defendeu que o Poder Executivo Estadual elabore uma política de atenção primária à saúde que garanta melhorias na área. Enquanto a Assembleia Legislativa, precisamos nos debruçar sobre esse tema. É fundamental que o governador do Estado de Santa Catarina tenha uma ação efetiva sobre o funcionamento dos hospitais em Santa Catarina, que dê condições para os servidores que lá atuam, que dê condições mínimas de infraestrutura para esses atendimentos e, principalmente, que tenha um trabalho coordenado com os municípios para que a atenção básica e os pronto-atendimentos das UPAs municipais funcionem adequadamente. Porque, muitas vezes, a sobrecarga dos hospitais é pela ausência dos municípios com as suas UPAs e com sua atenção básica no município. As comemorações de carnaval no município de Laguna, na região sul do Estado, foram tema do pronunciamento do deputado Stener Sorato. O carnaval funcionou muito bem, com qualidade, tanto para as pessoas que moravam no entorno, quanto também para aqueles que foram lá para se divertir. O carnaval que gerou riquezas, lazer, turismo e que ainda trouxe uma fonte nova de recursos para o porto. O deputado Matheus Cadorim falou sobre um projeto de lei de sua autoria que limita o reajuste de tributos em Santa Catarina. O parlamentar citou dados sobre a arrecadação. Até hoje, 505 bilhões de reais. É isso que foi arrecadado já de impostos do bolso do brasileiro. É o bloco do imposto no carnaval. Seu levantamento da Associação Comercial de São Paulo, com base em dados do impostômetro, mostra, inclusive, que a carga tributária de produtos largamente consumidos no carnaval pode superar 80%. Então, nem quando faz festa o brasileiro realmente está 100% feliz. Tem 80% dos produtos consumidos no carnaval são impostos. O brasileiro, no ano passado, trabalhou 147 dias para pagar impostos. E aqui em Santa Catarina, até agora, pouco instantes antes de subir aqui na tribuna, a gente foi no impostômetro lá e o catarinense já arrecadou quase 22 bilhões de reais. Um projeto de autoria do governo do Estado que regulamenta a pesca artesanal em Santa Catarina foi tema do pronunciamento do deputado Emerson Stein. O parlamentar elogiou a iniciativa. Quero destacar, senhor presidente, um ato do nosso governador, nesta última semana, nesta semana que estamos, onde, propriamente no dia 14, Jorginho libera abate de Lula em Santa Catarina através de portaria emergencial. Eu tinha feito um requerimento sobre esse assunto à Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa, solicitando à nossa presidente e deputada Ana Campagnolo a convocação de audiência pública pela Comissão de Pesca e Agricultura, tendo por objetivo ouvir o setor de pesca de Lula no litoral catarinense no intuito de regulamentar a atividade existente e assim por diante. Então, agradecer de antemão ao governador Jorginho Melo em uma decisão que promete transformar a realidade dos pescadores artesanais de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí